Primeiro quero agradecer a você que está vendo esse vídeo Se você sentir no seu coração antes da hora Que não é a hora agora, mas tudo bem Você deixa um like pra nós Se você já viu algum vídeo e gostou e esqueceu Ah, esqueci de inscrever no canal do Gore Opa, clica no botão E nós estamos juntos pra coisar com o negócio Não tem mais o Coisinha, não tem mais o Malino Eu não sei onde eles estão Mas quando eu achar eles, eu vou trazê-los novamente para o nosso canal Ok, ok, ok Se você está vindo de alguma outra indicação De algum outro canal Tchau, tchau Tchau